Fui na concessionária conhecer a tal da Sahara 300, linda, bonita, e a fila aqui tá no número 58, caraca bicho É, que ia vender a gente já sabia né, que a Sahara ia acabar vendendo consequentemente Mas as filas cara, tá absurdo mesmo Tem algumas pessoas vindo falar comigo, falando exatamente sobre a fila Falando da fila, que a fila tá acumulando, que tá ficando complicado A galera vai perguntar da moto, os vendedores já vêm falando, ó, não tem como, porque não sei o que Então os caras já estão falando ali no ato ali do agendamento da compra né Então velho, a Sahara 300 a gente sabia que ia vender bastante, mas tá vendendo absurdo velho Tá vendendo absurdo, e escuta, espera pra ver A Sahara tá sendo vendida a 35, 34, a Adventure né Em alguns raros locais, tá sendo vendida a 33,5, por aí Mas o que não pode deixar passar, que a gente não pode deixar passar É parar de falar a respeito do preço que tá chegando nas demais localidades né Onde não tem muita loja, onde não tem muita concorrência Os lojistas lá, eles estão espetando no preço e tá fazendo a população local É que não tem outra saída a comprar, pagar o preço que eles querem ou não tem moto da Honda Isso por um lado também é bem complicado né Diferente dos locais onde já tem uma diversidade maior, onde já tem uma disputa de mercado Que a galera já tem essa possibilidade de, opa, não vou comprar aqui, vou comprar em outro lugar Opa, vou comprar outra moto Entendeu? Tem várias coisas que entram em pauta Agora nos lugares aí que é mais remoto velho Os caras tá entrando de sola e eles vão acabar vendendo consequentemente Consequentemente eles vão continuar vendendo Porque Honda é Honda nem pai aqui no Brasil né gente Afinal de contas, e os caras não tá nem aí Eles tão precificando mesmo, o preço tá estourando E eles não tão nem aí né Então, é, não é complicado mais, é safadeza É verdade, é, tem muita coisa que passa debaixo dos panos, tá ligado? Muita conduta de loja que não chega nem ganha mídia cara Tem muita coisa que acontece nos interiores Onde não tem uma loja da Yamaha por exemplo Que é a marca que chega mais perto da Honda hoje aqui no Brasil É a Yamaha né, a única marca que chega perto da Honda Então tem localidades onde tem loja da Honda e não tem uma Yamaha por exemplo É onde a Honda impera meu amigo Lá, vocês podem ter certeza que a Saara deve bater muito mais É, um valor muito mais alto do que bate aqui no Brasil E isso aí ó, vocês podem ter certeza Tá, porque cara, não tem, não tem, é, 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 disputa de mercado Não tem aquele diálogo, sabe, de um vendedor e o cliente O vendedor vai falar, ó, o preço é esse, não tem o que fazer E muitas das vezes também o vendedor mesmo que ele não concorda Mas ele tem que trabalhar né meu amigo Tem que trabalhar, o dono da loja põe ele ali, ó, o preço é tal e acabou Lei Ferrari, o Brasil cara, ele é, ele funciona nesse modelo né Ele funciona nesse modelo e que se lasque meu amigo, que se lasque né Eu moro aqui na região de Ribeirão Preto, a concorrência aqui é forte Estão vendendo por 33,5 aí ó, tá vendo? Tá vendo? O Christian acabou de falar pra nós Ele é de Ribeirão Preto e a concorrência lá é grande, 33,5 É um preço ainda alto pelo que a moto entrega, entendeu? Mas por que? A moto já veio com PPS alto de fábrica, entendeu? Não confunda que a, que, o, por que que eu falo que a moto não vale o valor cobrado Que eu não tô, eu não tô querendo dizer que a moto é ruim, a moto é boa A moto é muito bem construída, eu gostei, eu vi uns vídeos, é, ontem à tarde Por exemplo, eu vi uns vídeos aí, cara, pelo amor de Deus Essa construção da Saara é uma coisa de louco, sabe? É muito boa mesmo, a moto é tudo, sabe? Não é, cada, cada parte plástica é um tipo de parafuso Perdão, cada parte plástica ali, desaparafusa, sai parte por parte A carenagem lateral mesmo, se desparafusa aqui embaixo da moto Perde no motor, desparafusa lá em cima e sai a parte lateral inteira Mano, isso é muito top, o filtro de ar da moto é diferente Tipo, não tem o que dizer, sabe? O projeto da Saara é um projeto muito bem elaborado, né? Porque eles pegaram a receita que já tava dando certo na XRE Querendo ou não, muita gente fala que o projeto da XRE é um projeto antigo Realmente, ele é um projeto antigo Mas com o passar do tempo, ela foi tendo alguns facelifts Foi tendo algumas alterações Por mais que foram alterações sutis, mas teve alterações E consequentemente deixou a moto mais interessante pra muita gente Então eles já pegaram uma receita que tava dando certo E trouxeram a Saara em cima disso E é exatamente isso que a Yamaha tinha que fazer com a Lander E não faz Isso que é complicado a Yamaha, sabe? A gente quer que a marca se posicione, quer que a marca avance Mas isso não faz, no mínimo, igual a Honda Entendeu? A Honda, ela tem ali, né? A gente critica a Honda, a gente fala Eu não retiro nenhuma das minhas críticas Mas a Honda, pelo menos, ela atualiza O preço fica exorbitante, mas ela atualiza Entendeu? Tem gente que fala assim Ah, não sei o que é a Saara com sexta marcha Pelo amor de Deus, gente Se o mercado tá indo pra um caminho de sexta marcha Você vai ficar comprando uma moto retrógrada ainda? Você tem que acompanhar Ou por isso que você paga na moto, velho? Vocês vão pagar... Além de pagar caro numa moto Você vai pegar uma moto que em relação às demais tá defasada? Não faz sentido nenhum, cara Tem umas pessoas que falam uns comentários Que não me entra na mente, sabe? Mas é aquilo, né? A gente respeita Por mais que as pessoas não respeitem o nosso ponto de vista Já vem xingando, né? Mas é isso aí, né? Vai fazer o quê?